E agora queremos mais um canadense, ele com o Nair. É, esse canadense é o jogador mais experiente do anterior. Mostra mais precisão também na competição. Não sei se eu posso tecer uma série que enfrente o Nouri e o próprio Chico. Mas vamos acompanhar, competição é competição, né? Só acaba no último ginásio. Markelovi muito bem executado, seguido de um Endo, que é um exercício próximo à barra, né? Desloque com meia também muito bom, um pouco fora da parada. Muito boa, duas largadas e retomadas. Um Kachev seguido de um Kachev com meia, mas muito bem executado. Novamente um Kachev, mas agora com a posição esticada aí, com meia volta, que tem um valor alto. Um Healy simples, um pouco fora da parada de mãos. Endo com meia volta. Agora um Stauder e se preparando para a saída. Duplo Mortal com dupla pirueta. A chegada com o ombro um pouco embaixo, mas ele vai ficar muito satisfeito, porque essa série já é uma série mais alta, o nível de dificuldade. Provável que fique entre os primeiros aí. Também não vai passar o Nouri, é uma série muito boa, mas não tem nível técnico ainda para passar o Nouri. A série do Nouri é uma série de grau de dificuldade extremamente superior, com três vezes largadas e retomadas seguidas, mais duas outras largadas separadas. Aí novamente o duplo Mortal com dupla pirueta, você vê que ele chega com o ombro um pouco embaixo, isso tem desconto, e mais o desconto do pulinho de um décimo. Portanto, apresentação de René Cunhoer, do Canadá. Por enquanto a liderança é brasileira, Arthur Nouri, com 14,533. Mais um canadense que está extremamente satisfeito, né? Você vê pelo semblante dele, a satisfação pelo que ele apresentou. Aí novamente no detalhe, um pouco mais da série do ginasta canadense, a saída, uma, duas piruetas ali, na posição estendida. Finalzinho da série, chegou ali com o tronco para frente, vai ter ali um desconto por conta disso, e mais o pulinho. Nós tivemos em Toronto o pódio da Barra Fixa com o Rosimar Calvo, da Colômbia, com o ouro, Kevin Litwin, do Canadá, com a prata, e o Paul Gutieri, dos Estados Unidos, ficou com o bronze no Canadá, em Toronto, 2015. Tivemos um canadense lá no pódio, na Barra Fixa, há quatro anos. E é engraçado que esse momento, por mais que o atleta saiba que ele fez uma excelente prova, dá uma ansiedade para você saber, será que os árbitros contabilizaram? Será que a maneira como eu imaginei que foi a minha série, foi o que os árbitros enxergaram? É isso tudo contabiliza. Você vê que ele está feliz, mas tem aquele olhar tenso. Vamos me dar uma boa nota? Vamos descontar aquilo lá que eu percebi que eu fiz errado? Será que eles viram isso? Será que isso foi tão bom? A cabeça do atleta aí fica milhão. É muito... É um momento de ansiedade, de esperar a nota ali, para ver se vai ser consagrado uma medalha, se não vai, se vai ser valorizado simplesmente por já estar numa final, que já é um grande feito. Mas está de parabéns também ao atleta do Canadá. Você acha que ele chega na casa dos 14 pontos, Diego? Eu acredito que sim, foi uma série muito boa. Se não chegar nos 14 pontos, vai ser próxima, porque foi uma série boa. É que esses momentos, você vai ver o próximo, se Katchev com meia volta, às vezes eles não valem se ele não pega totalmente direto, na posição virada, entendeu? Porque você vê que ele pega com uma posição mista, uma mão de costas e a outra no cubital. Se ele não vira esses 180 graus no tempo certo de pegar na barra, pode ser que não contabilizem. E se não contabilizar, aí a nota baixa bastante. Por enquanto temos o Norinho em primeiro, o outro canadense, o Zakutney, na segunda posição, com 13,966. O outro canadense chegou muito perto dos 14. E o Genk Suzuki na terceira posição, com 13,800. Tivemos também a apresentação do colombiano Andrés Martínez. Depois do canadense, depois da nota dele, nós teremos o Ruber Godoy, de Cuba. O Carlos Calvo, da Colômbia. E o nosso Chico, encerrando as atividades dos Jogos Pan-Americanos, da ginástica artística. Vai ser o último a se apresentar na última final dos Jogos Pan-Americanos. não saiu a nota dele ainda. E o Ruber Godoy está só esperando para começar a sua apresentação. Está aí o Cubano. E eu acredito que eles estão revisando um dos exercícios dele de alargada e retomada pela posição que tem que pegar. 13,833. Primeira posição para ele ficar atrás do compatriota e também do Nori. Eu achei que a série dele poderia até...